Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, estarei apresentando esse relatório que eu criei utilizando minhas informações do LinkedIn. Estarei ensinando como você pode utilizar as suas informações também para criar o seu próprio dashboard e algumas dicas aqui de data visualization. Então, primeiro, eu vou fazer uma demonstração aqui do dashboard que eu criei. Essa parte de fundo, plano de fundo, o template eu criei utilizando o Photoscape. Ele é um programa gratuito tanto para Windows quanto para Mac. Algumas imagens eu pesquisei no Google, essa imagem de fundo e também esse degradê. E eu fiz a inversão de cores no Photoscape, utilizando as cores do LinkedIn, ficando aderente às cores da ferramenta. Aqui, os ícones eu utilizei e eu utilizo sempre. É o Flat Icon, ok? Ele é gratuito, porém você tem uma limitação por dia para baixar os ícones, né? Mas ele é bem legal, por exemplo, eu digito aqui Profile e ele vai me trazer um monte de ícones aqui que eu posso simplesmente tanto baixar em SVG quanto PNG. Ele já é render, né? Então tem o fundo transparente e você pode utilizar. Também, em alguns momentos, eu precisei saber o RGB das cores do LinkedIn. Tanto para plotar o gráfico aqui, conexões por ano e enfim. E para isso, eu sempre utilizo esse site aqui que é o Image Color Picker. Onde a gente tem a possibilidade de carregar uma imagem. Vou dar o exemplo aqui, tá? Vou carregar o template que eu criei no Photoscape. Ele vai fazer o upload dessa imagem. E eu vou poder selecionar aqui qual a cor que eu quero. E ele vai me trazer em RGB. Então, nesse caso aqui, eu sei que é o 0177B7. Então, eu posso utilizar a cor exata para o meu gráfico. Assim também ficando aderente à paleta de cores da rede social. Da ferramenta ou da empresa que você está atuando. Então, aqui nos cards eu coloquei a quantidade de certificados, minhas competências, as minhas conexões. Na parte superior, eu coloquei quando eu fui registrado no LinkedIn. O meu título, minha foto de perfil. Aqui, se eu quiser mais informações, é só eu clicar e ele traz meu nome completo, minha idade, minha localidade, a minha área de atuação. E aqui tem as redes sociais. Então, tem um grupo no Telegram, que é o meu grupo aqui de onde os inscritos tiram dúvidas. O canal no YouTube, para você se inscrever. O perfil no LinkedIn. Meu perfil, para a gente fazer conexão. E meu Instagram. Então, aqui eu também consigo colocar uns links adicionais. E aqui, eu posso fechar. Aqui também tem a possibilidade de visualizar o perfil completo. Aqui, eu coloquei o efeito mouse over. Então, quando o mouse passa em cima, ele dá esse efeito. É bastante legal. E aqui também eu posso visualizar meu perfil completo. Aqui, no gráfico personalizado, de palavras em nuvens, eu coloquei os keywords das minhas competências. Então, Microsoft. Ele vai filtrar aqui. Eu tenho sete competências relacionadas a Microsoft. Dados. Ele mostra aqui a quantidade de dados. E assim como as instituições dos meus certificados. Então, por exemplo, o K-Solution. Eu tenho dez certificados da K-Solution. E o DMAI, aqui eu tenho nove. O Data Science Academy, eu tenho cinco. E eu também posso filtrar aqui por ano. Esse conexões por ano. Mostra aqui que em 2020 foi onde eu tive o pico de conexões. 302 conexões em 2020. E se eu clicar aqui, ele também identifica que eu tive... Foi o ano que eu tive 14 certificados. Em 2019, eu tive cinco, 154 conexões. E assim por diante. E aqui em conexões, se eu clicar em ir para analítico, eu vou para essa tela, onde aqui eu consigo filtrar por pessoas. Então, vou colocar aqui Adriane. Vou colocar Adri, ver se tem mais alguma coisa. Então, tem Adriana, Adriane, Adriano. E aqui mostra as companhias. Então, por exemplo, da Claro Brasil, eu tenho duas conexões filtradas e relacionadas aqui. E assim por diante, ok? Então, aqui mostra todas as conexões. E o tempo de conexões, de conexão em meses. Então, por exemplo, Adriana Maria, eu tenho 21 meses de conexão. Então, faz 21 meses que a gente tem uma conexão no LinkedIn. E aqui eu tenho um ranking por empresa. E logo aqui embaixo, eu tenho quando foi atualizado esse relatório. Então, ele foi atualizado hoje às 8h51 da manhã, ok? Aqui eu posso voltar para a Home, do perfil. E basicamente é isso, tá? Então, agora eu vou ensinar como vocês podem estar fazendo para ter acesso aos seus dados do LinkedIn. Primeiro, aqui no seu LinkedIn, você vem aqui e clica em configurações e privacidade. Então, aqui, logo de cara, você vai ter aqui, ó, obtenha uma cópia dos seus dados. Você clicando em alterar, você pode selecionar aqui o que deseja. Ou então, o arquivo completo. Opa! O arquivo completo. Aqui, baixa um arquivo de dados maior e tal. Então, você clica aqui e solicita. Após você solicitar, ele vai levar um tempo, tá? Para processar. Mas assim que ele processa, você recebe um e-mail informado. Ó, seus dados estão prontos. E aí, é só voltar aqui e vai ter a opção baixar arquivo. Você baixando o arquivo, ele vai trazer um comprimido zipado, tá? Um comprimido zipado. E é só descompactar esse zip. E você vai ter acesso aos seus arquivos aqui. Então, vídeos, skills, profile, positions, calendário. Enfim, tudo isso daqui você pode importar para o Power BI e utilizar na sua análise de dados, ok? Então, é bem legal isso daqui. Ele está treinando a visualização de dados, treinando a BI, utilizando suas próprias informações. E também, você pode criar um portfólio com base nisso. Isso daqui já vira um portfólio aí, porque é um projeto seu. Então, se suas alterações forem alteradas, você baixa novamente. Isso daqui só dá um refresh lá na base origem e manda recarregar. E manda atualizar. E as informações já vão subir atualizadas. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se vocês quiserem dicas, eu fazendo tanto o template, no Photoscape, a iconografia, a parte do efeito aqui. De mostrar e de expandir e contrair. Vocês comentem aí embaixo que futuramente eu faço vídeos passo a passo, dando dicas e alguns macetes que a gente vai pegando com o tempo aí no Power BI. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição. Também vou deixar os sites que eu mencionei, que é o Platte Icon, o Image Pinker, para vocês estarem utilizando nos seus projetos. Espero que curtam. E se você não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos. Ok? No mais é isso, vou nessa. Falou! E se você não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito.